Meu pai amado e querido, eu te agradeço, te agradeço por estar feliz juntamente com os meus irmãos, de receber esta palavra maravilhosa, que é a palavra do amor e graça, por isso meu pai, eu estou aqui agradecido, não só por mim, mas por todos, por todos predestinados, todos os amados do Senhor que estão recebendo, aqueles que irão receber, neste momento peço pelo irmão André, que ele seja conduzido pelo Senhor, que cada palavra que sai dos lábios dele, venha ser dirigida pelo Espírito Santo, que vem fazer com que cada pessoa, cada abençoado, cada irmão que já esteja ouvindo, aqueles que estão chegando, que eles venham receber esta palavra e que venham cair as escamas, que venham fazer com que eles compreendam, enxerguem e ouçam espiritualmente falando. Assim, meu pai, eu te agradeço, te agradeço por tudo, Senhor, te agradeço pela nossa vida, te agradeço por nos dar esta graça maravilhosa, que nós estamos cada dia crescendo de glória em glória, graças a Deus. Amém. Alô, alô, abençoado, toda sorte de bênção para vocês na regiões celestiais. Hoje, vou falar aqui sobre o joio e o trigo, abençoado, porque uma abençoada falou que o pastor dela disse que ela ainda está lá no sistema religioso e eu venho sempre falando que o diabo não existe, que o diabo não existe, que a invenção, então, você fala sempre aí, irmão André, mas o pastor me leu lá para mim a passagem de joio e o trigo, joio e o trigo, e falou que Jesus lá disse que o diabo foi quem plantou o joio no meio do trigo. Então, eu resolvi fazer este estudo aí, abençoado, para mostrar para vocês, segundo a escritura sagrada que o pastor ensinou para ela, não convém da verdade, tá? Não é a verdade que as escrituras não dizem isso. Então, abençoados, para começar este estudo tem que ir lá no princípio, lá onde está Eva e Adão e a serpente, né? Então, tinha Deus, tinha Adão, tinha Eva e depois apareceu a serpente. Não, Deus fez o paraíso e colocou Adão no paraíso para cuidar do paraíso. Adão estava sozinho, Deus fez a companheira, a auxiliadora, a mulher para Adão. No paraíso só estava Adão e Eva. Ah, mas apareceu a serpente. Agora, imagine uma serpente conversando com Eva no paraíso. Dá para você raciocinar isso? Uma serpente, serpente é uma cobra. É, abençoados, nós somos adultos, isso é contos de fada. Se só tinha Eva e Adão no paraíso, como está escrito? Então, que a serpente conversava com Eva, a serpente deu conselhos para Eva, ela enfiou sagacidade na cabeça de Eva, ela despertou em Eva uma curiosidade para tocar noquilo que Deus falou que pode não tocar. Agora, que serpente era essa? Era Adão, abençoado. Adão, essa serpente descrita aqui nessa passagem, significa sagacidade de Adão, esperteza, astúcia. Deus disse que poria a inimizade entre a descendência de Eva e a descendência da serpente. Preste atenção, abençoado. Serpente tem descendente? E o descendente que nasceu aqui foi Caim e Abel. A gente sabe que Abel é justo. A Bíblia toda diz que Abel é justo. Então, Caim, que é então o filho da serpente, pode uma serpente dar a vida a um ser humano? Lógico que não, abençoado. Deus disse, porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Gênesis 3, 15. Entre a tua descendência, a descendência da mulher, e o teu descendente. O descendente da serpente. Este te ferirá a cabeça. A descendente da mulher ferirá a cabeça do descendente da serpente. E tu lhe ferirá o calcanhar. Quer dizer, o descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Esse ferir o calcanhar significa, é uma figura de palavra, é mesmo que disser que uma pessoa é pedra de tropeço. Ferir o calcanhar é impedir a pessoa de caminhar, impedir a pessoa de avançar. E Abel avançava e caminhava no proceder do bem, mas a serpente ia impedir ele, ia tentar virar a cabeça dele. Ia tentar mudar ele para ser igual a ela, cheio de astucia, cheio de malícia. Então, aqui está falando de dois descendentes. Ferir a cabeça aqui é no sentido de Caim, o descendente da serpente, ia ter na cabeça dele ciúme, inveja. O que Deus fala em Gênesis 4, 6? Por que andas irado e por que decaiu seu semblante? Por causa disso, do ciúme do irmão. De ver o irmão proceder para o bem e ele não poder fazer isso, ele não conseguir, porque ele vem de uma descendência já caída. Caim que foi o descendente da serpente. Ferir a cabeça de Caim com furor, com raiva, com ira, com ciúmes. Porque Abel era justo e Caim ia ter todos esses malefícios contra o irmão. Gênesis 4, 1 diz, coabitou Adão com Eva. Quem coabitou com Eva? A serpente? Não. Coabitou Adão com Eva, sua mulher. E essa concedeu e deu à luz a Caim. Então Caim é filho de quem? Adão, não da serpente. Então quando fala serpente, está dizendo a sagacidade de Adão. Adão tinha muita sagacidade, tinha muita esperteza. Porque quando Deus perguntou a ele o que fizeste, ele falou, a mulher que tu me deste. Ele apontou, ele acusou. Isso é diabo, acusou. A mulher que tu me deste. Acusador. Não é um diabo, uma criatura, mas uma palavra. É uma figura de palavra. Então Deus falou com a mulher, o que fizeste? A mulher, a serpente, mandou que eu comia, eu comi. Então abençoado, é uma figura de palavra. Então Caim era o descendente da serpente. Ou seja, das tuas, da sagacidade do Adão, seu pai. Caim herdou a malignidade implantada no mundo por Adão, seu pai. A Bíblia diz que reinou a morte, o pecado, desde Adão até Moisés. Porque Adão foi o pai, o pai da carne, né? Na carne somos filhos de Adão. No espírito somos filhos de Deus. O primeiro Adão era a alma vivente. O segundo Adão, Jesus Cristo, é espírito vivificado, vivificador. João 3, 11, 12 diz, 11. Porque esta é a mensagem que eu viste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Caim era do maligno. Descendente da astúcia, esperteza, malignidade, da sagacidade de seu pai Adão. Nascendo assim o joio. E quando nasceu Abel, nasceu o trigo. Ou seja, os filhos da carne e os filhos do espírito. Os descendentes da serpente espalhou no mundo. O joio, os filhos da carne, os filhos da perdição. Quando Eva teve outro filho, chamado Sete, que ficou no lugar de Abel. Porque Abel foi assassinado pelo irmão. Então, Sete veio com o mesmo coração de Abel. Ou seja, o coração justo. Assim como Abel foi justo, Sete foi justo. E da descendência de Sete, veio os filhos do trigo. Os filhos do bem, do espírito. Mateus 23, 35, ele disse que Dessa maneira, sob vós, cairá todo o sangue justo derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filha de Baraquias. A quem mataste é um santuário voltado. Então, o bem e o mal sempre existiram. O homem perverso e o homem do bem sempre vai existir. Sempre vai existir. Porém, tem uma diferença. O filho do bem, que age espiritualmente, a sua recompensa é os céus. E o filho do mal, da perversidade, que age segundo a carne, o seu fim é a sepultura. E Eclesiastes disse que jamais ninguém terá lembrança dele. Mateus 13, 24, 25, 26 Entra agora na história que o pastor da abençoada passou para ela. Ele disse outra palavra, parábola, lhe propôs dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, os pastores falam, viu, está falando do diabo. Porque algumas bíblias, sim, está escrito Satanás, outras diabo. Porque a maior parte é diabo. Porque foi traduzido do hebraico para o grego. Então, a tradução legítima é o hebraico. Foi traduzido da septuaginta para o grego. Então, a palavra inimigo no grego significa diabo. Eles não falavam o inimigo, eles falavam o diabo. É a mesma palavra. Muda o sentido de traduções diferentes. Porque eles são grego e nós somos português. Mas não é uma criatura abençoada. É uma tradução da palavra. Então, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui, abençoado, os pastores sempre dizem, usando essa palavra, para o diabo. E falam que o diabo é o pai do filho da petição. Não, abençoado. Está aqui provado nas escrituras sagradas que está se referindo a Adão. Diabo do grego significa inimigo. Satã do hebraico significa também inimigo. E as duas palavras têm o mesmo significado. De inimigo, opositor, acusador, apontador. e, sabe, tudo que acusa, tudo que é contra, entendeu? O bem. Amém? Essas palavras que eram usadas. É uma figura de palavra. Não existe um ser magligno espiritual. É uma invenção da religião para oprimir os abençoados, amedrontar os abençoados, prender eles na igreja. Quantos não ficam na igreja com medo de inferno, com medo de diabo? Muitos não estão por amor a Deus, mas por medo do diabo, medo de ir para o inferno. Se você for do Espírito, você não vai para o inferno. Só o seu corpo físico. Você vai para o céu. Amém? Jesus já disse pela árvore conhecer os frutos. Tem árvore que dá bom fruto, tem árvore que dá mau fruto. Quem plantar, colhe. Então, sempre deu essas palavras para mostrar que há duas naturezas. Né? Os filhos da carne, os filhos da perdição e os filhos do Espírito. mas essa descendência maligna veio de Adão, porque reinou a morte desde Adão até Moisés. Isso que a Bíblia ensina. Não está falando de diabo nenhum, abençoado. Então, eu estou fazendo mais esse estudo para provar, irmã, porque me questionou. Fala de diabo, fala de diabo, de diabo. E o pastor mostrou que próprio Jesus fala de diabo. Eu não estou vendo ele falar de diabo aqui. Estou vendo ele falar de Adão. Amém? Então, eu venho falar de Adão. Marcos 3, 22. Porque hão de surgir falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar ser possíveis até os escolhidos em algumas tradições, até os eleitos. essa passagem. Cristo está falando sobre a tribulação, o grande dia do Senhor. Mas eu trouxe para hoje porque assim, continuo ainda enganando, assim como naquele tempo enganava, usando a própria palavra, hoje faz da mesma forma. O sistema religioso hoje usa a palavra de Deus, as escrituras, o evangelho, para prender os abençoados na igreja. Porque quanto mais abençoado na igreja, mais dízimo entra. Então, para ensinar vocês a sabedoria, não é bom para eles, porque uma pessoa sábia, ninguém rola. Se você já entender que não existe diabo, você não vai mais ter medo de quando o pastor te botar medo lá. Quando você já saber que não existe mais inferno, você não vai mais ter medo do pastor quando te ameaçar. Se você sabe que dízimo já não é mais para ser dado, você não vai temer quando ele falar que está roubando a Deus. Você vai estar com a consciência limpa, limpa. Por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça. Salvos de que, abençoado? Do diabo? Não. salvo dos malignos que ensinam coisas erradas a fim de obter ganho em cima dos abençoados. Quanto mais medo te botar, mais você vai dar para a igreja. E a igreja vai ficando cada vez mais rica que você, cada vez mais pobre de bolso e de espírito. Amém? Então, tire-se da sua mente. estou aqui para isso, para expulsar o diabo de vocês, expulsar esse mal da mente de vocês, o mal da mentira, tá? O mal da falsa teologia, né? As palavras dos falsos pregadores. É isso que eu estou fazendo aqui. Porque a palavra diz para que nós venhamos, né? Renovar nossa mente. isso que a palavra diz. Amém? Então, até a próxima, abençoado. Reflita aí. Graças e paz. Tchau.